Quando o assunto é um bom áudio nos vídeos, geralmente as pessoas pensam em um investimento de no mínimo 500 reais. A proposta desse vídeo é demonstrar que tem como produzir um áudio com excelente qualidade, utilizando o fone de ouvido como microfone de lapela, o smartphone com o aplicativo para gravar a voz e um plugin mágico que vai transformar esse áudio e deixar ele com uma característica bem da hora. Por favor, toque em inscrever-se e ative o sininho de notificação para retribuir essa dica. Deixe o seu like e compartilhe essa informação, se possível, para que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Para gravar o áudio desse vídeo, eu estou utilizando um aplicativo chamado Audio Rec com as seguintes configurações de gravação. Codificação do áudio, WAV, alta qualidade, taxa de amostragem 44.1 kHz e canal estéreo. O áudio original que foi gravado com esse aplicativo é esse que você está ouvindo agora e como vocês podem conferir, não tem uma boa qualidade. Mas após a aplicação do plugin no programa de edição de áudio, esse será o resultado, como vocês podem ouvir, muito melhor que o áudio original. O plugin responsável por dar vida a esse áudio é o CLA Vocals da WAV, desenvolvido por Chris Lodge Alge. Esse plugin trabalha especificamente com vocal, daí ele é muito útil para você que faz narração, faz covers e faz também tutoriais. Nesse plugin você consegue trabalhar com a parte grave, média e aguda da sua voz, trabalhar com a compressão, com o reverb, com o delay e com o pitch. Esse plugin deve ser instalado no Windows e no Mac, ele é pago e o máximo que eu posso fazer para ajudar vocês é deixar o link para comprar na descrição. Mas o investimento vale muito a pena pela qualidade do áudio que você vai conseguir produzir com ele. Essa foi a dica de hoje, fique com Deus e até o próximo vídeo.